Obrigado por tudo Porque apesar de entrar em a vida De onde eu saí pro nada Do nada também se nasce uma flor Com todo o seu poder de coloração e magia Tudo isso é uma questão de saber, saber viver Tudo isso é uma questão de amar pra entender Tudo isso é uma questão de querer reconhecer Que quem sabe tudo nada dizer Nesse compasso há espaço pra quem quiser viver Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado por tudo que eu tenho passado Obrigado por tudo quanto você me fez por nada Por nada se mata e morre de amor Não quero parecer com nada no mundo Porque apesar de entrar em a ferida De onde eu saí pro nada Do nada também se nasce uma flor Com todo o seu poder de coloração e magia Tudo isso é uma questão de saber, saber viver Tudo isso é uma questão de amar pra entender Tudo isso é uma questão de querer reconhecer Que quem sabe tudo nada dizer Nesse compasso há espaço pra quem quiser viver Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado por tudo que eu tenho passado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado